Bom dia, estou aqui no Jornal Paulista para explicar para vocês qual que é a importância dos Jogos Olímpicos durante a Guerra Fria. Bom, vou começar explicando para vocês o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria foi a divisão do mundo no mundo bipolar, ou seja, dividiu entre o mundo capitalista e o mundo socialista. O mundo capitalista é os Estados Unidos e o mundo socialista é a União Soviética. E ambas as partes disputavam também nos Jogos Olímpicos o primeiro lugar na medalha. E qual conseguisse estaria posicionado no ranking melhor. E se por acaso a parte da União Soviética conseguisse essas medalhas, o mundo capitalista se sentiria inferior a isso. Porque ele não tinha conseguido um ranking tão bom contra o da União Soviética. Como a Clara disse, a União Soviética e os Estados Unidos tinham uma necessidade grande de estar sempre em primeiro lugar no quadro de medalhas. A medalha de ouro simbolizava que ele estava acima de todos e era uma vergonha para o outro não estar nessa posição. Os Estados Unidos e os países que geravam sua órbita boicotaram os Jogos de Moscou. E como vingança, a União Soviética invadiu o Afeganistão. 70 países não compareceram em território russo. Com a dissolução da URSS em 1991, o novo mapa geopolítico vigorou nos Jogos de Barcelona em 1992. A Rússia e 14 novos países que surgiram com a divisão da União Soviética competiram na Espanha sobre a bandeira provisória da comunidade dos Estados Unidos Independentes. Em Atlanta, 1996, cada atleta representou a sua nação normalmente. Nos últimos Jogos Olímpicos, a China substituiu a URSS como o principal adversário dos Estados Unidos. Em Pequim, 2008, os chineses ficaram na frente. Os Estados Unidos reconquistaram o primeiro lugar em Londres, 2012. Os episódios Olímpicos que mais simbolizaram a Guerra Fria foram os boicotes aos Jogos de Moscou, que foi em 1980, e em Los Angeles, em 1984. E agora a gente vai apresentar algumas imagens que representam os Jogos Olímpicos. E agora a gente vai apresentar algumas imagens que representam os Jogos Olímpicos. E agora a gente vai apresentar algumas imagens que representam os Jogos Olímpicos. E agora a gente vai apresentar algumas imagens que representam os Jogos Olímpicos.